Item 9, processos 48.500, 32.12, 2015 e 29. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Roraima, Boa Vista, em face do alto de infração nº 25 de 2015, lavrado pela SFG, que aplicou penalidades de multa em decorrência de irregularidades levantadas nas UTS. Floresta, Monte Cristo, Distrito Bloco, Distrito Bloco Só Energy e Novo Paraíso. Sr. Diretor Relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação rural. Entre 16 e 19 de março de 2015, a SFG realizou fiscalização em usinas termoelétricas sob a responsabilidade da Eletrobras, distribuição Roraima, Boa Vista, como decorrência da fiscalização, foi emitido o termo de notificação 035, 2015, notificando a Boa Vista sobre a constatação de não conformidades. Após a manifestação da concessionária, a SFG decidiu pela lavratura do alto de infração, o de número 025, de 13 de agosto de 2015, mediante o qual aplicou penalidade de multa à Boa Vista, no valor total de R$ 744.083,55. As infrações consideradas na alta de infração são danteladas na tabela abaixo. Então, a tabela considerou duas não conformidades. A primeira, não observância de normas técnicas, ou irregularidade relativa à segurança, manutenção e operação da usina floresta. E a segunda, descumprimento de prazo para disponibilização de potência adicional do sistema Boa Vista, devido ao atraso na instalação e ampliação das UTEs Monte Cristo, Distrito Bloco, Só Energy e Novo Paraíso. Em 31 de agosto de 2015, tempestivamente foi protocolado o recurso da Boa Vista, contestando a penalidade aplicada e requerendo o seu cancelamento ou, subsidiariamente, a conversão da multa em advertência ou redução do seu valor. Em juízo de reconsideração, a SFG não acatou as alegações apresentadas, mantendo na íntegra a penalidade aplicada. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo a distribuído mediante sorteio em 13 de outubro de 2015. Conforme a documentação acostada no processo da Boa Vista, foi recebida por minha assessoria em reunião e protocolou a documentação complementar visando esclarecer os pontos do seu recurso. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Evelyn Reis, representante da Eletrobras de Distribuição Roraima. Bom dia, senhores diretores. Bem, na oportunidade, a gente vai se ater especificamente à não conformidade N3, que aplicou a penalidade pelo descobrimento do prazo, da disponibilização de potência, implementada por força das portarias do MME, em função das dificuldades de fornecimento oriundos da Venezuela. É importante a gente destacar que no voto já foi considerado pelo diretor relator, parcialmente, as evidências apresentadas pela empresa no sentido de que não houveram os cortes seletivos de carga. Na oportunidade das dificuldades, a complementação de energia foi exigida ainda mais da linha de transmissão da Venezuela e não foi necessário fazer esses cortes seletivos como a SFG a princípio tinha alegado. A gente conseguiu, na reunião que nós tivemos com a assessoria e a SFG, e nos documentos apresentados, apresentar essas evidências que foram oportunamente acatadas pelo diretor relator. Destacamos essas conclusões em função de que a gente considera que elas, de fato, representam o que aconteceu no período, mas a gente entende que, em função de todo o vasto material apresentado na nossa defesa, a gente conseguiu, ou melhor, nós buscamos demonstrar todas as diligências feitas pela distribuidora e que o atraso nas obras de implantação das usinas foi resultado direto da morosidade do processo do órgão ambiental competente. Desde o início, como a gente demonstrou, a gente buscou uma conversa mais aproximada com os órgãos ambientais para que eles já estabelecessem desde o início quais seriam os estudos adequados para aquele tipo de usina. E a gente destacou também que o próprio Ministério Público Federal, diante de toda a morosidade que estava ocorrendo à época, ele chegou a firmar conosco e junto ao Ministério, junto à FEMAR, que é o órgão estadual, um TAC, com o objetivo de determinar que lá fosse apresentado um relatório simplificado, objetivando atender todos os requisitos ambientais e técnicos para a implantação das usinas. Tivemos a oportunidade de apresentar esse cronograma para as equipes e na nossa defesa também, onde a gente demonstra todos os procedimentos, toda a diligência feita pela empresa, no sentido de apresentar todos os requisitos necessários para obter as licenças de licença prévia, licença de operação e o atraso no estabelecimento desses estudos ocasionados pelo órgão ambiental foi impactante em relação a todas as etapas do processo de implantação da usina. Então, a gente entende que se o órgão ambiental tivesse atendido os seus próprios prazos regulamentares e o prazo do TAC que foi firmado junto ao Ministério Público Estadual, a gente teria sentido condições de implementar todas as usinas dentro do prazo previsto nas portarias. Por isso, diante de todo o exposto, a gente solicita que a agência considere essas evidências apresentadas e transforme a penalidade de multa aplicada em penalidade de advertência em conformidade com o artigo 8º da Resolução 063. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 9 e 12, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. No recurso apresentado à Boa Vista, apresenta alegações preliminares referentes à suposta caducidade na autuação devido ao descumprimento do prazo de 45 dias para a lavratura da autofração estabelecida no artigo 20 da Resolução 063. Tal alegação é recorrente e já foi refutada por diversas vezes pela diretoria da ANEL em virtude de ser esse um prazo impróprio. A matéria foi submetida pela ANEL conforme súmula 12 de 2009, criada por meio da portaria 1399 de 2 de dezembro de 2009. Passando ao mérito das alegações recursais, a não conformidade em nenhum mantida pela CFG se refere a problemas de operação e manutenção da UTE Floresta das Comos e na adequação da instalação de bacias de contenção dos transformadores nas unidades geradoras a 10, a 15, a 20, a 21, a 25, a 27 e a 28 permitindo a contaminação do solo em caso de vazamento de óleo. E segundo, vazamento de óleo nos transformadores da unidade 10, 15 e 28. Tais problemas foram evidenciados pela fiscalização mediante fotos e as alegações apresentadas pela Boa Vista de que os problemas foram saneados não justificam a desconstituição da não conformidade. A discussão levantada pela Boa Vista se tais problemas já haviam ou não sido apontados pela CFG em fiscalização anterior, no mesmo local, não altera o fato de que os problemas foram verificados e, nesse contexto, acompanha o posicionamento da CFG de manter a não conformidade em nenhum. Sobre a não conformidade em N3, a CFG avaliou que houve descumprimento dos prazos previstos na portaria MMS 6, número 6, de 6 de janeiro de 2014 de ampliação em 110,8 MW disponibilidade da potência em 2014 totalizando 170,8 MW e ampliação de mais 12,3 MW disponibilidade de potência em 2015 totalizando 189,1 MW. Segundo o planejamento da Boa Vista, tais valores seriam alcançados mediante a implantação da UTE Monte Cristo com 97,1 MW, da UTE Novo Paraíso com 12 MW, além da ampliação da UTE Distrito com mais 20 MW, totalizando 40 MW, e a manutenção da UTE Floresta em 60 MW. Considerando que no ano de 2014 não houve incremento de potência ao sistema Boa Vista fato atestado pela emissão da Autorga e Declaração de Operação Comercial das UTEs mencionadas somente a partir de maio de 2015 a CFG entendeu descumprido o disposto na portaria MME 06 em seu recurso a Boa Vista apresenta supostos, excludente e responsabilidade pelos atrasos verificados em razão de dificuldades enfrentadas no processo de licitação e no processo de ensinamento ambiental no que diz respeito a emissão das LPs e das LOs Em análise de reconsideração, a CFG avaliou as alegações apresentadas e não as acatou Sobre a licitação, a CFG considerou que o atraso de 37 dias no processo, além de não comprovado não acarretaria prejuízo irrecuperável para a implantação dos empreendimentos dentro do prazo Com relação aos atrasos no processamento de licença ambiental, a CFG avaliou que a formalização do pedido de licença prévia somente em agosto de 2014 foi demasiadamente atrasada para uma obrigação que era conhecida pelo menos desde janeiro de 2014 Sobre os atrasos para a emissão da licença de operação, a CFG avaliou que os prazos para a emissão não afetaram o cronograma de implantação das usinas, uma vez que na data da emissão das licenças as plantas ainda não estavam implantadas, com exceção da UTER Monte Cristo Mesmo assim, no caso da UTER Monte Cristo, após a emissão da LO, que ocorreu em junho de 2015 a declaração de operação comercial só foi realizada em 28 de julho de 2015 em virtude de pendência no sistema de colatividade devido a atrasos na instalação dos medidores de energia que dependiu das obras do BEI e da SE Boa Vista Na complementação apresentada ao recurso, a Boa Vista reforça algumas alegações do recurso apresentando documentação comprobatória de algumas interações com o órgão ambiental Dentre as alegações apresentadas, algumas fazem sentido, como a impossibilidade de solicitação de licenças prévias antes da contratação emergencial ser concretizada, uma vez que os contratados poderiam influenciar na localização das usinas Mesmo assim, a contratação das empresas ocorreu cerca de 4 meses antes da formalização do pedido de LP Em minha avaliação, as novas considerações não se mostraram suficientes para deconstituir o atraso verificado porque, apesar das alegações discludentes, verifica que tais atrasos foram absorvidos pelo atraso nas obras de implantação das próprias usinas Não existiu, portanto, o nexo causal como atraso evidenciado Soma-se a isso o fato que a portaria MME-06 somente modificou a redação da portaria 396-15-11-2013 ao qual já previa a necessidade de contratação dos mesmos 170.8 MW de potência do sistema Boa Vista até o fim de 2014 Ou seja, algumas das providências poderiam ter sido antecipadas pela concessionária No recurso apresentado pela Boa Vista, também contesta a dosimetria aplicada e os procedimentos para determinação do valor e das penalidades aplicadas Sobre o faturamento considerado para fins de cálculo da multa Boa Vista, contesta a utilização do faturamento anual líquido da empresa ao invés de utilizar o valor estimado de energia produzida das usinas alternativa que também estaria prevista no artigo 14 da 63 Segundo a avaliação da CFG, com o qual concordo Quando se trata de concessionários, permissionários ou autorizados que também caracterizem produção independente ou autoprodução de energia caso em que a ANEL não dispõe do valor da receita de tais agentes pode a área de fiscalização emitir a receita anual do empreendimento de modo a ter um parâmetro para aplicação da pena Contudo, este não é o caso da Boa Vista, cujo faturamento é conhecido o que não justifica a aplicação de uma estimativa Quanto à dosimetria, a CFG aplicou a metodologia padrão utilizada para a dosimetria de altos de infração por elos emitidos e fiscalização de centrais geradoras Nesta metodologia, a CFG parte do faturamento líquido do agente aplica a limitação do valor máximo de multa conforme o enquadramento utilizado, aí no caso do grupo 3 de até 1% e em seguida aplica os critérios de dosimetria apresentados na tabela 2 Então, na tabela 2, nós temos os critérios de dosimetria para a não conformidade 1 e na tabela 3, a dosimetria aplicada para a não conformidade 3 Os resultados das ponderações utilizadas soma dos percentuais do tributo foram multiplicados pelo valor máximo das multas do grupo 3 1% de faturamento anual e proporcionalizados pela participação das atividades de geração e comercialização do faturamento 46,33% resultando nos valores das penalidades aplicadas já apresentadas na tabela 1 Dentre as alegações recursais da Boa Vista sobre a dosimetria analisadas pela CFG em sede de reconsideração não se verificam motivos para a reforma da dosimetria contudo, conforme apresentado pela concessionária em sua complementação e discutido na reunião com a minha assessoria com a participação da CFG é possível acatar parcialmente as novas alegações contra o valor atribuído para danos para o serviço visual de não conformidade 3 conforme consta na expulsão de motivos do alto infração a CFG assim justificou a atribuição do valor máximo dessa condicionante observa-se que a CFG justificou a elevada ponderação da condicionante por cortes de cargas seletivas que teriam ocorrido contudo, conforme alega a recorrente tais ocorrentes não foram demonstradas no processo não havendo elementos suficientes para levar a tal conclusão a Boa Vista nega veementemente a realização de corte de carga e explica que as eventuais necessidades de capacidade adicional durante o ano 2014 foram supridas com sucesso por ajuste operativo no fluxo de potência na interligação Brasil-Venezuela a incerteza do suprimento oriundo de tal interligação foi justamente o fator motivador da determinação do MME para ampliação da capacidade instalada no sistema Boa Vista porém, se tal suprimento ocorreu não se pode inferir que o atraso na ampliação causou corte de carga portanto, os danos para o usuário e o serviço foram menores do que os avaliados pela CFG limitando-se ao aumento do risco da falta de energia e uma redução da flexibilidade operativa do sistema por esse motivo, propõe a redução da ponderação desse condicionante darão conformidade N3 de 50% para 20% assim, a soma dos condicionantes considerados na conformidade N3 fica reduzida de 60% para 30% aplicando essa modificação ao cálculo da multa o valor da penalidade relativa N3 fica reduzido pela metade ou seja, passa a ser R$ 318.892,95 o que corresponde a 0,13% do faturamento da concessionária e a tabela 4 atualiza o valor da penalidade o N106 a N3 318 levaria o total de R$ 425.190,60 diante dos postos que constam no processo R$ 48.500,00 R$ 3212,15 de 29 voto para conhecer e no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela Eletrobras de Distribuição Roraima Boa Vista em razão do auto-fração R$ 25.2015 lavrado pela Superintelização de Fiscalização de Serviços de Geração e CFG no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de R$ 744.083,55 para R$ 425.190,60 o valor que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela Eletrobras de Distribuição Roraima Boa Vista em face do auto de infração nº 25.2015 lavrado pela SFG no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de pouco mais de R$ 744.000 para R$ 425.190,00 próximo item